Olá, tudo bem? Sejam todas e todos bem-vindos ao canal da Norquídea. Aqui é Rose. Hoje eu quero compartilhar com vocês essa floração mais que linda da minha labiata. Essa labiata eu chamo carinhosamente de labiata Daiane. Ela foi um presente da minha querida Daiane, do canal Diário de Minhas Orquídeas. Ela é cultivada aqui nesse nó de pinho, olha. Vejam que coisa mais linda. Já faz um bom tempo que ela está aqui comigo. Se desenvolveu muito. Além de linda, é perfumada. Vejam que encantamento, gente. Eu amarrei a haste, porque já fica pesadinha mesmo, por conta das flores. E aqui chove demais, muito vento. Então, para evitar alguma surpresa desagradável, a haste vir a quebrar. Eu amarrei com o barbante. Olha o enraizamento, que coisa mais linda. As raízes estão com ponteiras. Vejam bem. Muito lindo. As orquídeas amam o nó de pinho, né? Simplesmente amam. Eu falo que quem tem o privilégio de poder cultivar as orquídeas nesse material, é muito feliz. Mas me contem. Não é muito linda essa menina? Eu tenho outras duas labiatas, que estão com espata também. Depois eu mostro para vocês. As outras duas ficam lá no jardim. Aí, assim que as flores se abrirem, eu compartilho as florações com vocês. Mas me digam aí, o que vocês acharam da minha labiata. Eu estou super feliz. Ela está aqui enfeitando o orquidário. Além de enfeitar, perfumando. Pessoal, vou ficando por aqui. Quem gostou, não se esqueça do like. Quem não for inscrito, aproveite. Se inscreva. Venha fazer parte do canal Dona Orquídea. E ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeos. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos vocês. E até breve.